Mais um vídeo, mais um vídeo, bora encher o canal de informação Bom, esse aqui trata-se do Onix Plus, do vídeo de ontem Ontem foi? Dia 9? 9, 9 é... é, 9 de fevereiro, isso mesmo E daí eu decidi fazer mais um vídeo pra trazer mais um pouquinho de informação Lembra da bomba de vácuo que eu havia dito? Da furigem que ficou aqui, ó, olha lá, olha onde ficou, ó Bem no sensor de fase, olha lá, olha o fase, ó Como ele é imantado, né, então, ó, ele fica bem próximo Parecendo aqueles bujão, né, de câmbio, né, câmbio manual Que o material que vai desgastando com o tempo do rolamento, engrenagem, etc Fica todo acumulado no ímã, né, então tá aí, ó Aí o pessoal pergunta, pô, mas e aí, quem que lubrifica essa bomba? Quem lubrifica ela é aquela galeria ali embaixo, ó Aquela parte que tá limpa ali é uma galeria de óleo Certo? É a própria galeria que carrega o tuxo Que carrega o tuxo e por sua vez ela termina aqui, ó Tá vendo, ó Nossa, é bem grosso o diâmetro dessa tubulação Então deve vir uma pressão de óleo violenta pra bomba de vácuo Entendeste? Acho que vocês compreenderam um pouquinho bem aí, né, o que eu tô querendo mostrar, né Aqui é o celular, tá uma benção aqui E pra quem não conhecia esse motor aberto, né, tô aproveitando aqui pra dar uma esticada nesse vídeo, né Ah, e o sincronismo dele? Galera, eu ainda não achei ferramenta, certo? Tá vendo esse pino aí, ó Na frente da polia? Ele fica rente, ó Ele fica rente com a base do cabeçote Então até onde eu sei, o PMS Pra você pôr ele no sincronismo É só você colocar ele no PMS e deixar nessa posição Tá vendo aí, ó Ambos rente Com a base do cabeçote Certo? Talvez o vídeo O flash, aliás Vai atrapalhar um pouco, né Pra vocês terem uma Visualizar melhor Certo? Tô conseguindo um quadro legal aqui Mas acho que deu, ó Tá vendo aí, ó Pera aí, deixa eu focar de novo aqui Desculpa aí pela falha Pronto, é isso aí, ó Então, ó Pronto, apareceu lá Deixa eu ver Nossa, tá difícil aqui O flash que atrapalha, na verdade Mas eu fiquei com medo de fazer sem flash E não dá pra enxergar nada Tá uma benção Hoje o flash atrapalha Se eu conseguisse tirar o flash Bom, tirei o flash Pronto, é isso aí, ó Acho que melhorou agora, certo? Opa, opa É que eu tô querendo deixar ele bem reto Pra vocês entenderem Ó, pronto Acho que melhorou mais Mas claro, ficou escuro, né Óbvio Vamos dar o flash de novo Então, é isso aí, ó Pronto Tanto a polia dianteira Admissão, o escape Pronto, ficou mais perfeito Assim é o que tá melhorzinho Certo? Tanto o escape quanto a admissão, ó Ambos ficam rente Digamos que no Se você pegar uma Uma serrinha estarrete Ou uma Um estilete Vai ficar no meio do pino No meio do pino, né Com a base Do cabeçote Certo? No meio do pino Com a base Do cabeçote Senão vocês vão achar Que fica pra cima Se eu fazer o vídeo assim, ó Vocês vão achar Que tá mais pra cima Mas não Ele tá bem rente Bem rente No meio do pino Com uma serrinha aí Uma estarrete Ou no caso aí Com uma Um estilete Eu tô fazendo um vídeo assim Esse Digamos que esse sincronismo Assim dessa forma Só pra mostrar Só pra quem tá na curiosidade, né Às vezes só tá na curiosidade Eu não encontrei ferramenta ainda A gente já montou Um motor desse aqui Na oficina Mas a gente não tinha ferramenta Se tem Se alguém já tem Já sabe onde vende Deixa aí, ó Se quiser deixar o link aí Do Mercado Livre Ou da loja Nos comentários Pode deixar sem problema O canal tá aqui pra ajudar Repito Pra ajudar A correia Como eu falei pra vocês, ó Ela vai subir imersa Certo? A qualidade do óleo Não é aquela Das boas Como eu falei Com certeza Deve estar usando aqui Um 15W40 Tenho certeza Eu não vi ainda Nenhum GM Escamar a correia Igual fora de cá Talvez a matéria-prima dela Deve ser um pouco diferente E não agrediu ela Ao ponto De agredir As correias Dos fora de cá Que a galera Já deve ter pego aí Com certeza Né? Então Voltando aqui A furegem ficou aqui O que eu vou fazer aqui? Eu vou Dar um banho aqui De gasolina Vou bater o ar legal Aí vou esgotar Esse óleo Vou colocar um Um outro óleo Usado Claro De um Desses carros Que a gente tira aqui Às vezes Que a gente faz muito carragás E você pode ver Que carragás O óleo Ele não queima Tanto como carragás Não sei se vocês já perceberam isso Parece que vocês nem rodaram Com o carro Você roda com carragás 10 mil Parece que você rodou 3 Né? Comparado a um carragás Porque o óleo Ainda tá meio amareladinho Né? Já aqui Tá aquela lama Eu não sei nem o que diz O que eu vou colocar aqui No título desse vídeo Né? Pra chamar a atenção Da galera Pra Né? Não sofrer Com esse tipo de problema Então ali tem um fase O fase tá ali E outro fase Tá aqui Certo? A engrenagem Da bomba de vácuo Vai engatada aqui Né? Tem uma Um corte Aí eu achei Uma outra bomba Aqui que eu tinha Aqui é pra mostrar pra vocês Ó Olha que linda Ó Olha que maravilha Olha pra isso Olha o que acontece Então o óleo Entra aqui Ele entra por aqui Ajuda as engrenagens As palhetas Fazerem o vácuo E depois ela escorre Por aqui E volta Pro cárter de volta Só que Jogando isso aqui Como que não deve estar O fundo do cárter Imaginem só Então fiz mais Mas aqui ó Quase não sai Já tá virando aquela crosta Já Ou seja Acho que mais uns 30, 40 mil Isso aqui já teria virado Borra Isso aqui era pra estar assim Ó No máximo No máximo Como tá aqui em cima De leve Mas você vê Mas você vê que aqui ó Já tá piorando Ali nem tanto Porque o próprio metal Que foi jogado ali Na parede Acabou fazendo tipo Um jato de areia Acabou limpando ali Então ó Fica aí mais uma dica Tá Então não esquece aí galera Curta, comente Compartilhe Se inscrevam no canal Por gentileza Ficarei muito grato Tá Os comentários O like aí É Serventia da casa É Se puder ativar o sininho Ativa Que aí o próximo vídeo Chega fresquinho aí Pra vocês aí Tá ok Ah pra quem não sabe Também a vela né A vela que elas Já é corpo 14 milímetros Também é fininha Aparecendo aquela vela Do Clio Lembra Clio 1016 Parece Clio 1016 Né Eu tenho um sério problema Com luva tá Eu Pro futuro Eu pretendo usar Mas Eu tenho sério problema Com parafuso pequenininho Nossa O tato fica ruim Pra quem usa luva Ó Dou parabéns pra vocês Mas galera Eu não uso Então por favor Não me critique Mas se criticar também Tá valendo né É democracia Aqui o canal é democrático Beleza Aqui ó O coletor ó Olha a admissão Entrada de emissão Já tá bem carbonizada É essa A segunda também Já a primeira Eu achei estranho Que tá menos Não entendi porquê Mas eu vou Dar uma estudada Pra ver O porquê disso Tá ok Então vamos encerrar logo Esse vídeo Pra não ficar grande Fica aí mais uma dica Então Do PMS Certo Relógio comparador Já mostrei Já mostrei a posição Dos dois pinos Aqui Precisar de repente Pôr um sincronismo Por algum motivo Tiver alguma dúvida Chama nós aí Que a gente dá aquele apoio Beleza Então a mecânica Nunes Só agradece Então até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau